Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Bombas, Centrífugas e Companhia. Para quem acompanha meu canal, sabe bem que eu trago muitas informações interessantes e importantes sobre esse equipamento fundamental. E em breve também vou estar trazendo informações de outros equipamentos, redutores, bombas de vácuo, bomba de deslocamento positivo, enfim. Mas no decorrer dos vídeos a gente vai conversando, tá? Então gente, nesse vídeo aqui, bem curto, mas bem importante também, eu vou falar um pouquinho do que é ou o que são bombas centrífugas monobloco, né? Apesar de ser um assunto simples, pode ser para quem está começando na área agora, tem um pouco de dúvida e a gente vai conversar um pouquinho a respeito, tá? Pessoal, já peço a gentileza, é muito importante para que o canal cresça cada vez mais e mais e traga mais informações importantes, né? Inscrevam-se no canal, é bem bacana, é bem importante para a gente. Assune as notificações porque todo novo vídeo vocês serão informados. Deixem seu like, né? O seu joinha é muito importante. Quanto mais like, mais o vídeo fica em evidência, fica mais fácil, né? Para quem está procurando alguns vídeos aí sobre o assunto, encontrar. Dúvida, gente, muito importante também, deixe nos comentários as dúvidas, sempre que possível, assim que der, eu respondo a maioria delas, tá? Algumas eu não consigo responder porque falta informação, mas a grande maioria eu consigo responder. Crítica, gente, é muito importante também, tá? Se não gostou de alguma coisa, se eu falei alguma coisa errada, se o vídeo ficou cortado, mal gravado, me informem para que a gente possa melhorar cada vez mais e mais. Comentários também, gente, é bem bacana, comentários, né? E sugestões, tá? Então, caso eu preciso de sugestões, né? Ô Marcos, faz um vídeo a respeito de tal assunto, tal assunto. Se tiver na minha alçada, do meu conhecimento, pode ter certeza absoluta, gente, que eu vou fazer, tá? Então, gente, eu espero que gostem, tá? E vamos aí ao assunto. Bombas centrífugas monoblocos. O que que é uma bomba centrífuga, ou que são bombas centrífugas monoblocos? São bombas, gente, que o próprio eixo do motor é que aciona quem? O rotor. Existe um único eixo de acionamento aqui. Isso é vantajoso ou não é? E muito vantajoso, tá? Então, vamos ver aí as vantagens de bombas centrífugas monoblocos, tá? Bom, se eu tenho as bombas centrífugas monoblocos, eu tenho as bombas centrífugas não monoblocos. O que que é uma bomba não monoblocos? É aquela bomba onde o eixo do motor é um e o eixo da bomba é outro. Eu preciso unir esses dois eixos aqui através de acoplamentos, tá? Então, eu preciso ali colocar algum tipo de acoplamento. São diversos tipos, né? Que eu quero fazer em breve um vídeo falando a respeito dos tipos de acoplamento, vantagens e desvantagens de um em relação ao outro. Mas vamos parar por aqui, né? Essa coisa fica muito longa. Então, gente, a bomba que não é monobloco, há necessidade de se utilizar algum tipo de acoplamento. Consequentemente, há necessidade de fazer alguns procedimentos. Por exemplo, um procedimento extremamente importante, fundamental para bombas não monoblocos é fazer o alinhamento do conjunto. Isso é, para quem trabalha com manutenção, instalação, manutenção, sabe que não é ruim, mas é chato fazer, né? Já nas bombas monoblocos não há essa necessidade. Então, vamos falar das bombas monoblocos. Então, gente, eu coloquei aqui algumas, tá certo? Deixa eu ver aqui, pronto. Coloquei algumas bombas centrífugas monoblocos. Aqui nós temos uma bomba do fabricante KSB, um fabricante fenomenal, fantástico, né? Só que essa aqui, comparada com essa, gente, vejam que aqui é um corpo espiral roscado e aqui é um corpo espiral flangeado. Então, não vamos falar disso, o importante é o assunto monobloco ou não monobloco. Aqui uma bomba monobloco, né? Geralmente bombas na cor vermelha, gente, são bombas para instalações de incêndio. Aqui uma bomba inline, né? Sucção e recalque na mesma linha, vocês estão vendo? Também monobloco. Olha que interessante, aqui uma bomba multi estágio monobloco, tá? Aqui uma bombinha aqui da Schneider monobloco. Aqui uma bomba da Jacuzzi monobloco, tá certo? Então, gente, eu coloquei só algumas, tá? Tem uma infinidade. Se eu for colocar todos os modelos de bomba monobloco que existem aqui no Brasil, meu, vai dar um monte de slide aí, tá? É só para entender o seguinte, qual que é a importância? O que é importante entender? Que as bombas monobloco existem apenas um único eixo. O próprio eixo do motor é o eixo que aciona o rotor ou os rotores, tá? No caso de bombas multi estágio. As bombas centrífugas monobloco, então, são bombas onde a bomba e o motor possuem um único eixo. Ou seja, o próprio eixo do motor é o eixo que está acoplado com o rotor ou rotores, como eu já falei para vocês, né? Então, está aqui, gente, uma típica bomba monobloco, tá? Então, olha o que acontece. Então, está ali. Imaginem vocês que eu soltei o corpo da bomba, o corpo espiral. Vocês notaram aqui, ó, que o próprio eixo do motor é o eixo onde está acoplado quem, gente? O rotor. Vamos continuar desmontando, ó. Soltei o rotor. Soltei essa lanterna aqui, nessa peça que é uma peça de junção, que faz a junção do flange do motor com a bomba, tá? Com o corpo da bomba. Vocês estão vendo aqui, gente, o eixo, ó? Então, esse eixo aqui é o próprio eixo aqui do motor. Então, existe um único eixo, tá? Ah, Marcos, cadê o selo mecânico daqui? Gente, eu não desenhei selo porque o objetivo não é esse, tá? Já vou adiantar para vocês que a grande maioria, quase que a totalidade das bombas monobloco, a vedação, ela é feita por selo mecânico. Marcos, o que é selo mecânico? Gente, eu tenho vários vídeos no canal que falam a respeito do selo mecânico. Então, normalmente, as bombas monobloco, selo mecânico, são selos simples. O selo mecânico, tipo 21. Nossa, Marcos, tipo 21? Falou grego. Gente, procura no meu canal lá que tem vários vídeos a respeito do selo mecânico e o selo mecânico tipo 21, que é o mais usado em bombas monobloco, tá? Mas, como eu falei para vocês, o objetivo aqui do vídeo não é falar de selo, é falar das bombas monobloco ou não monobloco. Só uma curiosidade, gente. O trabalho com bomba centrífuga já está indo para mais de 30 anos, né? Eu, nessa vida toda, já vi um pouquinho de bomba já, né? Já vi muitas, muitas e muitas bombas. Duas vezes na minha vida eu vi bombas monobloco com gacheta, tá? Então, existem bombas monobloco com gacheta? Existe, gente, né? Na verdade, existe não. Nem sei se existe ainda, se algum fabricante fabrica. Eu creio que sim. Eu procurei até na internet bastante, né? Para mostrar uma para vocês, gente. Não achei. Por que que bombas... Vamos voltar aqui um pouquinho. Por que que bombas com monobloco normalmente a vedação é por selo mecânico? Porque o selo mecânico, entre aspas, não vaza. O vazamento é muito pequeno, tá? Ah, quer dizer que o selo mecânico vaza? Vaza também, gente. Vaza, Marcos? Vaza, tá? Então, mais uma vez, gente, só para finalizar. Quem tem dúvida a respeito de funcionamento de selo, vai lá no meu canal, procura lá que tem vídeos a respeito, tá? Então, vamos lá. Bomba com gacheta. Vaza? Vaza. Tem que vazar. As gachetas convencionais, né? Tem gachetas que não vazam. As gachetas convencionais, gente, há necessidade de vazamento. Se eu tiver uma bomba monobloco com gacheta, o que que vai acontecer? Eu preciso de vazamento na gacheta. Preciso. Só que, em seguida, quem que eu tenho aqui, gente? Motor elétrico, eu tenho eletricidade aqui. Água ou fluido líquido e eletricidade combina, gente? Uma coisa que não combina é isso aí, né? Energia elétrica com água, por exemplo, tá? Então, gente, as bombas centrífugas monobloco com gachetas, essa lanterna, ela é bem grande, ela é bem maior o comprimento dela, justamente para ver o engachetamento e esse fluido vazar e não chegar aqui no motor elétrico, tá? Então, é um projeto que não, acho que os fabricantes viram que não compensava. E selo mecânico, né? Tipo o 21, gente, é um selo baratinho, é fácil instalar, fácil trocar, tá? Então, não vou afirmar para vocês que não existe mais bombas monobloco com gachetas, né? Deve existir, inclusive, gente, eu peço a gentileza, se alguém tiver uma bomba centrífuga monobloco com gacheta, manda uma foto para mim, tá? Manda no meu e-mail lá, que é legal para a gente poder comentar a respeito, tá? Então, a grande maioria das bombas centrífugas monobloco, a vedação é por selo mecânico. Selo mecânico, tipo 21, aquele selinho simples, tá? Então, vamos em frente? Então, tá aí, gente. A bomba centrífuga monobloco, então, é aquela bomba aqui. O próprio eixo do motor é o eixo que aciona quem? O rotor, tá? Vamos ver as vantagens? Ah, só um comentário, né? Os motores para bombas centrífugas monobloco, eu coloquei aqui três exemplos, né? Então, gente, notem que os eixos são maiores, tem um comprimento de eixo maior. Vocês estão vendo aqui, ó? Esse que eu estou passando o mouse aqui, provavelmente é para uma bomba monobloco multistágio, porque o eixo é bem maior, o comprimento dele é maior. Vocês estão vendo? E o flange do motor, também, ó, é diferente, tá vendo? Porque o flange já é, né? No caso aqui, a WEG já fabricou esse motor para receber o flange aqui da bomba, tá certo? Então, são flanges padrão, enfim. Então, só para mostrar a diferença, né? As bombas centrífugas que não são monobloco, desculpa, os motores de bombas centrífugas que não são monobloco, o eixo é mais curtinho. Os eixos, né, para bomba centrífuga, dos motores para bombas monobloco, os eixos são maiores, tá certo? Então, vamos em frente? Quais são as vantagens, então, gente? Beleza, aí a pessoa fala, Marcos, beleza, entendi, tranquilo, é fácil o entendimento. Mas qual que é a vantagem? Tem vantagem. Então, essas bombas, gente, são compactas. Por que compactas? Porque são mais curtas, né? Dispensa o acoplamento, dispensa, muitas vezes, dispensa a base, né? São compactas de fácil instalação. Dispensa acoplamento e alinhamento. Eu creio que uma das principais vantagens é essa, né, gente? Dispensar acoplamento. Se dispensa o acoplamento, dispensa, consequentemente, quem? Os alinhamentos, né? Facilidade de manutenção. É muito fácil fazer a manutenção dessa bomba, tá? Não esqueçam também que essa bomba é aquela bomba back pull out. O que é uma bomba back pull out? Aquela bomba, gente, eu tenho um vídeo, né, lancei recentemente aí. Aquela bomba que você desmonta, você deixa a carcaça presa, o corpo na instalação, o corpo preso na instalação e leva o motor. Motor, mas o, consequentemente, o eixo, claro, né? O selo mecânico, o rotor, para fazer manutenção. É muito fácil fazer manutenção. Reduzido o número de conexões. Então, você tem um número de conexões menores. Consequentemente, gente, o custo de instalação é menor. Por quê, gente? Por quê? É fácil instalar, tá? São bombas mais leves, mais pequenas. São bombas que dispensam, a maioria delas dispensam a base, dispensam o acoplamento, tá? Elas têm inúmeras aplicações. Então, se vocês consultarem os fabricantes de bombas, né, eles vão ter lá bombas monobloco, gente, para aplicações das mais diversas, né? Geralmente, geralmente não. Essas bombas são muito usadas em construção civil, em pequenas aplicações, pequenas irrigações, né? Bastante usada nisso aí. Elas têm uma elevada eficiência energética, gente. Por quê? Porque o projeto hidráulico dessas bombas, por ser mais compacta, tá? Por ter selo mecânico que consome uma energia menor, tá? Elas têm uma elevada eficiência energética. A grande maioria das bombas monobloco, gente, tem o selo Procel, de conservação de energia, né? Procel, então, é programa de conservação de energia elétrica. Então, tem uma... Bem bacana isso aí. Então, tem muitos fabricantes, né, que já tem, já faz tempo, já que tem esse selo aí, tá? E, consequentemente, nível de ruído e vibrações são reduzidos, por serem bombas mais compactas, bombas sem acoplamento, tá? Então, gente, vejam, é muito vantajosa. Marcos, quer dizer, então, que sempre eu vou ter uma versão monobloco? Eu vou ter tanto uma versão que não seja monobloco, né? Nós chamamos bombas mancalizadas. Eu vou ter uma versão monobloco? Não, gente, tá? Infelizmente, não. Bombas jata indústria, bombas de processo, bombas que... O processo exige mais o equipamento, gente. Não é mais possível ter bombas monobloco, tá? Bombas para produtos de altíssima temperatura, líquido muito quente. Imagine vocês bombeando um produto, um óleo térmico, por exemplo, a 200 graus. Gente, todo o calor que eu tenho gerado ali vai passar para o motor. O motor não suporta essa temperatura alta. Então, são bombas com inúmeras aplicações, mas tem casos, principalmente em setores na indústria, que não tem como eu substituir uma bomba mancalizada, aquela bomba que tem acoplamento, para uma bomba monobloco, tá? Mas é fácil, gente. É só pegar o manual do fabricante e dizer, escolhi tal fabricante. Procura lá, se atende a necessidade, tá? Então, sempre eu recomendo, se você tiver a possibilidade de escolha entre uma bomba monobloco e uma bomba mancalizada, uma bomba não monobloco, escolha a bomba monobloco, tá? Por essas vantagens aí, tá certo? Mas, como eu acabei de dizer, nem sempre eu consigo fazer a substituição, tá? Então, tem gente, tem casos que não tem como eu botar bombas monobloco, ok? Só um comentário rápido, gente. Tem alguns casos, nós temos, a gente tem a possibilidade de usar alguns adaptadores. Por exemplo, eu tenho uma bomba monobloco que ela é flangeada. A sucção e o recalque tem flange. E eu quero botar rosca. Tem como, gente? Tem. Eu vou fixar, ou eu vou comprar, tá? Isso aqui já tem pronto pra vender. Ou eu posso fabricar uma adaptação de flange para rosca, tá? E o contrário também. Imagine que vocês têm uma bomba flangeada. E eu quero agora, desculpa, eu tenho uma bomba roscada. E eu quero fazer uma adaptação pra flange. Olha aqui, gente, ó. De rosca pra flange. Então, isso aqui, de flange para rosca. E aqui, de rosca pra flange. É bem bacana, bem útil isso aí, tá? Eu só fiz esse comentário porque eu me lembro, né? Uma vez, uma... Eu fiz uma consultoria e a pessoa ia comprar uma outra bomba porque ela tinha... Eu não me lembro direito. Ela tinha rosca. É. Ela tinha rosca e precisava de flange, tá? E ela ia comprar outra bomba. Eu falei, não, não precisa comprar outra bomba. Não, faz uma adaptação, tá? Mas quem tem adaptação? Aí eu mostrei pra ele. Pronto. Resolveu o problema, tá? É só uma curiosidade, tá, gente? Pra quem, eventualmente, não conheça. Eu sei que esse canal tá atingindo muita gente que tá começando na área. Então, acho que toda informação útil é importante, tá? Então, gente, é isso aí. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Um vídeo curto, bem simples, né? Mas como eu digo, toda informação sempre é bem-vinda. Então, gente, obrigado por assistir, tá? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pra finalizar, gente, antes de acabar o vídeo aí, tá? Inscreva-se no canal, muito importante. Acione as notificações. Deixe seu like. Dúvidas, críticas. Quer me xingar? Xinga. Quer me agradecer? Agradeça. É muito xingar não. Desculpa, né? Acho que eu não preciso, né? Comentários. Gente, sugestões. Eu preciso de sugestões, tá? Me fala, Marcos, tô com dificuldade nisso. Porque só vocês sabem a necessidade de vocês, né? Então, por mais bobinha, ah, não vou falar pra isso porque é muito xingar, gente. Por favor, faça sugestões aí, tá? Gente, valeu, obrigado, tá? E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.